O pai, o fazendeiro, ele significa Deus, significa o nosso Deus, o comunhoso, a fazenda significa a igreja, amém? E, logicamente, o Deus é um grupo, a mais semelhante, então, quando uma pessoa está na igreja, e ela quer sair da igreja, para usar as coisas afora, o pai, que é o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele tenta falar com a pessoa que a pessoa vive na igreja, que a pessoa não saia, que a pessoa permaneça, é buscando a casa do pai, meus irmãos, porque aqui na igreja temos tudo, tudo que nós precisamos, nós temos, e além disso, meus queridos, nós temos o amor, o pai, o carinho do nosso Deus, para que todos nós, meus irmãos, quando nós chegamos na igreja, nós temos nome, nós temos sobremome, mas jornalero era um dialista, e ele dizia, nem que eu seja um dialista do meu pai, nem que eu não turma lá na casa, a vida do meu pai, na casa da sede, mesmo que eu não turma lá no caldão, no pulão, na venda, juntamente com os moços, não tem problema, porque na hora do almoço, não tem o almoço, não tem a comida, não tem a janta, não tem a janta, de manhã o café, a noite terei uma cama, a noite terei um emprego, aquele rapaz, meus irmãos queridos, a me prendeu continuamente, a mim, compuosamente, ele começou a chorar, ele disse, eu vou ter com o meu pai, eu chegarei lá, e falei, eu não quero nada de regalinha, eu quero ser como um funcionário teu, não tem problema, aleluia, eu não sou assim, quando a pessoa se arrepende, ela quer chegar na igreja, ela não importa se ela cortava, ela não importa se ela pregava, ela não importa se ela era um líder da igreja, se ela tinha liderança, não, ela quer saber, aleluia dizendo, Deus vai me aceitar, Deus vai me receber, Deus vai, aleluia, receber a milha, e se ele vai me abraçar, vai me receber, está bom demais, ainda que eu não seja tocador, ainda que eu não seja pegador, ainda que eu não seja cantor, não tem problema, eu quero estar na igreja.